Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa segunda-feira. Quero agradecer a todos aí que no vídeo da manhã me desejaram feliz aniversário. Para quem não sabe, hoje completo aí 36 anos de vida, então queria agradecer demais aí a todos que deixaram aí os parabéns. Tamo junto, rapaziada, tamo junto e bora lá para mais um vídeo aí, trazendo muita informação, reviravolta na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou explicar tudo para vocês, mais um vídeo aí com muitas informações aí do nosso verdão. Peço para que deixe aquele like para fortalecer, não se esqueça, o seu like ajuda muito. Se inscreva aí, tá? Caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E se você puder e quiser, cara, você pode fortalecer ainda mais o canal, compartilhando o nosso vídeo para mais palmeirenses, jogando nos grupos de WhatsApp aí, porque é dessa forma da oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer a nossa resenha, beleza? Bora lá ir começando mais um vídeo aí com muita informação, hein, torcedor? Olha essa, hein? A ideia da diretoria do Palmeiras é manter Rafael Navarro e negociar Merentiel. Olha a reviravolta na Sociedade Esportiva Palmeiras, porque a gente estava falando em negociar o Rafael Navarro. Muitas notícias se davam conta do negócio por Rafael Navarro. É, e o Merentiel estava ali, né? O Inter tinha demonstrado interesse e tal, parece que agora o Coritiba, é, então o Merentiel pode estar indo para o Coritiba e o Rafael Navarro permanecendo para 2023. O que você acha, torcedor? Você prefere que o Palmeiras negocie o Rafael Navarro ou o Merentiel? Ou nenhum dos dois, ou os dois? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Porque, ó, é o seguinte, a avaliação interna é a de que atacantes mais jovens são prioridades. Tanto que negociações por Navarro não evoluíram, né? É o que a gente estava falando aí. E o Merentiel pode ir para o Coritiba. Aí eu não entendo. Aí eu não consigo entender. Será que vocês têm a resposta? Vocês podem me explicar? Porque é o seguinte, se a avaliação interna, eles falam que a prioridade são os atacantes mais jovens, então para que contratou o Merentiel? Para que trouxe o Merentiel? Eu não consigo entender. Mas, enfim, esse é o futebol. São coisas que acontecem no Palmeiras, no futebol. Não é a primeira vez, não vai ser a última e vai continuar aí acontecendo, tá? Eu, ao meu ver, eu acho que o Palmeiras deveria, se for negociar, se for emprestar, entre Merentiel e Navarro, que empreste o Navarro. Não sei se vocês concordam, tá? Deixa o comentário aqui embaixo. Beleza? E, ó, substituto aí do Gustavo Scarpa, Bruno Tabata, trocou treino virtual por treinos na academia de futebol. Olha que legal, hein? Informação importante aí, porque o Palmeiras, que está fazendo treinos virtuais, mas alguns jogadores preferiram treinar no CT mesmo, né? Que legal, cara. E o Meia disse aí estar muito feliz. Ele deseja um 2023 ainda melhor. Falou que em 2022 ele saiu no começo do ano, lá de Portugal, sendo campeão. E depois aí chegou o Palmeiras e conquistou esse importante título, que é o Campeonato Brasileiro, planeja títulos aí com a camisa do Verdão, né? Um 2023 muito melhor. Desejo sorte aí para o Bruno Tabata, tá? Que ele consiga aí conquistar títulos, né? Mais títulos aí, sendo protagonista, por que não? Vamos ver aí se ele consegue desempenhar o seu bom futebol, tá certo? E ele disse também que está muito confiante aí para essa próxima temporada. A confiança do Abel ele tem. Agora que ele coloque isso em prática, né? Que ele demonstre aí em campo. E realmente vai ser sim o substituto do Scarpa. Muita gente estava falando aí que... Eu até concordo também que a gente precisava trazer um jogador até de peso, assim, para suprir essa ausência do Scarpa. Mas enfim, a diretoria entende aí que o Bruno Tabata será esse jogador, tá certo? Rapaziada, Palmeiras e Flamengo aí decidirão a Supercopa do Brasil dia 28 de janeiro. Só que olha o problema. E é isso aí, a CBF está acostumada, né? Eles ainda não sabem aonde será a partida. A CBF ainda não definiu a sede da decisão. E muita gente me pergunta, né? Pedrão, quanto que vale? Qual é a premiação dessa Supercopa aí? Eu trouxe para vocês a informação, tá? O torneio aí vai pagar para o vencedor 5 milhões de reais e 2 milhões para o vice. Então, muita coisa foi falada, que poderia ser no país sede aí do Mundial de Clubes, poderia ser nos Estados Unidos, a gente falou aqui, né? Outro país também que a gente falou, agora eu não me recordo, né? Que a CBF tinha algumas propostas ali. Mas eu acho, tá? É um machismo meu que vai continuar sendo em Brasília. Acho que as últimas edições foram em Brasília. Se eu não me engano, eu sei que Palmeiras e Flamengo foram em Brasília. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Mas eu creio que essa próxima decisão entre Palmeiras e Flamengo... Ó, já vamos começar o ano com uma decisão, hein? Dia 28 de janeiro, anota aí na agenda, torcedor. Palmeiras e Flamengo, porém, ainda não sabemos aonde será, tá? Eu acho que vai ser em Brasília mesmo. Você, tem alguma sugestão aí? Mandaria essa partida aonde? Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Gente, ó, pra finalizar aí, Facincani revelou o real motivo de não acontecer esse negócio de Claudinho e Palmeiras. Vou contar pra você e eu quero saber a sua opinião, tá? Se liguem só, segundo o Facincani, Claudinho não veio pro Palmeiras por conta de seu empresário, Fernando Garcia, que tem muitos negócios com o Corinthians. É, ele tem muito jogador, né, que ele coloca lá no Corinthians. A gente sabe como é que é. Tem alguns clubes que os empresários gostam, né, de colocar jogador. E não gostou muito dessa ideia de ver o nome do Claudinho, ex-jogador do Corinthians, ligado ao Palmeiras. Tá? Então, essa reunião que teria, né, esse início de negociação aí entre Palmeiras, Zenit e Claudinho, tá? Foi barrado aí, foi vetado. Um dos problemas aí também foi por conta do Fernando Garcia. Ele que, alguns anos atrás aí, ele foi conselheiro lá do Corinthians, tá? Eu acho que da empresa dele, jogador do Fernando Garcia no Palmeiras, olha, no elenco profissional acho que não tem nenhum. Acho que só na base e é um jogador que vai disputar a copinha, o zagueiro Michel. Acho que é o único aí jogador do Fernando Garcia, porque também ele toma conta, né, de vários jogadores, vários atletas aí. Mas, enfim, ele no Palmeiras, na equipe titular ali, os reservas, né? No elenco profissional, eu acho que o Fernando Garcia, creio eu, acho que ele não tem ninguém o único. Realmente é só o zagueiro da base aí, vai disputar a copinha. O zagueiro Michel, tá certo, rapaziada? Então, essas eram as informações. Segundo o Felipe Facincani, né? Isso vai dar muito pano pra manga. Eu acho que vai dar o que falar, né? Porque a gente sabe, a gente sabe que tem empresário que gosta, né, de colocar os caras em determinados clubes. Mas, pô, não querer ver um Claudinho no Palmeiras, cara, é complicado, hein? A dor de cotovelo. É aquilo que a gente fala, eles não suportam a cor verde. Eu acho que o Claudinho ia ter uma puta visibilidade. Tá certo que lá no Zenit também, ele vem jogando bem e tal, isso e aquilo. Mas pra uma seleção brasileira, eu acho que seria melhor ele até, né? Se ele quiser voltar a atuar pela seleção brasileira, voltar a ser convocado, acho que o Palmeiras seria melhor que o Zenit, né? Mas, hoje, a maioria dos empresários são quem mandam. Eles mandam, né, na carreira aí dos jogadores. Então, esse negócio não aconteceu. O Facincani aí revelou, tá, essa situação aí, beleza? Se bem, gente, que se for pensar em seleção brasileira, jogador da Rússia, Ucrânia, é o que a CBF gosta de convocar, hein? Então, não sei se essa vitrine também toda aí, pra vir pro Palmeiras pensar em seleção, sei também se seria, né, um dos motivos aí do jogador querer retornar também. Porque os caras vão pra lá, se escondem, a gente acha que ninguém tá vendo. Mas os caras são convocados pra seleção, Shakhtar Dornetsky, Zenit, futebol ucraniano, futebol russo, futebol esloveno, futebol suíço, é, os caras vão lá se esconder e acabam sendo convocados. Mas, enfim, tá, queria deixar bem claro pra vocês aí, passar todas as informações certinhas aí, nesse segundo vídeo dessa segunda-feira. Tenham todos uma boa segunda, uma boa semana, vou ficando por aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto e avante palestra.